Oi gente, vamos vir aqui e vamos lá! Eu, faz pouco tempo que eu cortei um pouco que eu cortei, né? Oh, jogo que bom já! E aí, vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Música 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 O que é isso? Ah não! Ah não! Não, 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 não! Não, 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 não! Meu Deus! Meu Deus! Ai, ai, ai! O que é isso? Uau! Uau! Nossa, alguma coisa que é uma coisa que vem aqui? Ah! Ah! Ele é um novo até a robotinha! Ah! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. O cara já falou que era da sandéia, minha gente. Eu era. Agora eu era, porque eu nem volto. O cara dela, meu Deus. Eu quero ir. Não, não, não. O que é? O que é que é que está indo? Ai, o que é que é que está indo? Ah, o que é? Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Não, 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 não. Opa! Vamos lá. 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 Vamos lá.